Música Suspeito de invadir, furtar equipamentos de escola é preso em Mandirituba. A polícia civil identificou e prendeu na manhã da última quarta-feira Clayton José Ribeiro de 29 anos como o responsável por invadir e furtar equipamentos e alimentos da escola estadual João Afonso Camargo no bairro Areia Branca dos Assis em Mandirituba. Doutor Fábio Machado dá mais detalhes desta prisão. São irrefutáveis as provas contra ele, as imagens das câmeras de segurança registraram todos os momentos em que ele atuou lá na escola. O momento que ele entrou arrombando a porta, o momento que ele subtraiu os computadores e objetos dentro da sala de professores, o momento que ele quebra a câmera da sala de professores, enfim, toda a ação desse criminoso foi filmada e tudo está sendo encaminhado para o juízo. Esperamos que ele seja condenado por esse furto qualificado, já que ele já tem antecedentes por roubo e também por uma violência doméstica. Todos nós estamos precisando de dinheiro e trabalhamos para ganhar o nosso dinheiro e é muito suado. Ele também vai aprender isso e espero que seja uma boa oportunidade para ele se educar. Canal O Repórter, a notícia da sua cidade.